Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre o menu ordens de serviço. Primeiro recomendamos a configuração que é acessando em preferências, parâmetros da empresa, ordens de serviço. Aqui existem algumas configurações que podem ser feitas antes da geração da ordem de serviço. Por exemplo, aqui vocês podem observar que tem a opção para ocultar as colunas de valores na impressão da ordem de serviço, editar o número da ordem de serviço. Caso a opção esteja marcada como não, o sistema seguirá uma sequência automaticamente iniciando do número 1 e se deixar como sim, ele irá permitir que você faça a edição do número da ordem de serviço. Aqui o rótulo dos nomes dos campos na ordem de serviço, eles podem ser alterados conforme as necessidades da sua empresa e do modelo de ordem de serviço que vocês precisam seguir. Então aqui podem ser alterados praticamente todos os rótulos da ordem de serviço. Aqui a observação padrão na ordem de serviço, pode definir uma mensagem padrão para todas as ordens. Aqui tem a opção de utilizar a data atual no lançamento de contas da ordem de serviço. Então vai pegar a data do dia para lançar no financeiro. Exibir totais em lista, poderá alterar esse parâmetro. Aqui algumas configurações para o envio por e-mail da ordem de serviço. Aqui também a estrutura do e-mail, do corpo do e-mail que será enviado, pode ser alterado. Tem aqui algumas variáveis de configuração que podem ser utilizadas. Então após salvar essa configuração, podemos realizar a geração da ordem de serviço. Assessando serviços, ordem de serviço. No lado direito teremos o botão incluir ordem de serviço. Então aqui podemos definir o nome do cliente. Caso não tenha ainda esse cliente cadastrado, poderá cadastrá-lo aqui no Cadastro Rápido. Abaixo temos os dados gerais, então aqui a gente pode informar as descrições do equipamento. O número de série do equipamento, o problema, a observação do recebimento, observações internas. Aqui também temos a aba imagem, onde poderá adicionar imagens do produto ou as imagens que forem necessárias. Caso essa opção de imagens não esteja liberada na sua conta, poderá entrar em contato com o suporte que a gente faz a liberação nesse modo. Aqui abaixo temos os detalhes da ordem de serviço. A data de entrada, a data prevista, o número, a data de conclusão, hora de início e hora de término. Temos aqui também a opção Orçar. Poderá marcar essa opção para sinalizar que essa proposta ainda não foi orçada, que ela está na lista, por exemplo, para ser orçada. Então aqui vamos salvar. Vocês podem ver que se a gente marcar a opção de Orçar, irá aparecer o sinalizador aqui ao lado dela. Aqui a situação dela está como em aberto, poderá abrir. Tem algumas opções diferentes quando você faz a edição da ordem de serviço. Pode informar o vendedor. Aqui temos também a aba dados gerais e a aba imagens. Temos aqui onde pode ser adicionado as peças nessa ordem de serviço. Os serviços executados, onde pode adicionar o serviço, as horas, né, trabalhadas, o preço. Aqui também tem a opção para Orçar e a opção OK. Aqui os detalhes da ordem de serviço. Irá aparecer os campos que aparecem quando a gente inclui a ordem. E mais alguns como o total de serviços, o total da ordem, a garantia. E a opção Orçado. Então você pode editar essa ordem que estava na lista para ser orçada. E agora poderá marcar como se já tivesse concluído esse orçamento. Aqui algumas observações. O técnico e as condições de pagamento. E vamos gerar as nossas parcelas, então. Então aqui a gente consegue gerar as parcelas para serem lançadas no nosso financeiro, né, conforme a conta que a gente selecionar. Então aqui podemos salvar. Ela vai aparecer aqui na nossa listagem. Tá, então vocês puderam observar que na inclusão existem uns campos básicos, né, para incluir a ordem de serviço. E depois na edição ela pode ser complementada. Clicando aqui no menu Informa DV, temos várias opções. Como por exemplo, clonar essa ordem, gerar uma nota de serviço. Se a gente gerar uma nota de serviço, ela vai gerar uma nota de serviço apenas com os serviços informados nessa ordem. A nota fiscal irá gerar uma nota somente dos produtos ou das peças. Lançar contas para lançar no financeiro. Lançar estoque, vai lançar o estoque das peças ou dos produtos. Enviar por e-mail, onde poderá enviar para o cliente. Imprimir. Imprimir a etiqueta. Imprimir para o técnico, que faz uma impressão diferente, um pouco mais detalhada. E aqui no final, as situações da proposta, que a gente pode alterar, né, para em aberto, orçada, aprovada, não aprovada, em andamento, serviço concluído ou finalizado. Tá, então essas são as opções aqui no menu Informa DV, ao lado da ordem de serviço. No lado direito, aqui em outras ações, temos a opção de imprimir, onde imprime a listagem de ordens de serviços da tela. Imprimir etiquetas selecionadas, que vai imprimir uma etiqueta dessa ordem. E excluir selecionadas. E aqui abaixo os totais, né, a quantidade de ordens de serviço e o valor total. Aqui também temos algumas opções de filtro, como por período. Que também poderá pesquisar por concluída, por previstos, né, Então tem várias opções de pesquisa, por situação, por vendedor e por técnico. Tá, eu acredito que referente às ordens de serviço, seria basicamente isso. Caso tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte, né, ou registrar um chamado ali no menu de suporte. Estamos sempre à disposição. Até o próximo vídeo.